Muito mais além Estou a ouvir-te Mas não quero Trazes problemas Que eu já não espero Tenho mil motivos Para o caminho prosseguir Ignorando as vozes Que não quero mais ouvir Não és ninguém Sim, tu não passas de um zumbido E se te ouvisse Mas não o ouço O tempo era perdido Todos os que sempre amei na vida estão aqui És uma voz estranha Não te vou ouvir a ti Já tive aventuras Eu sei que é sedutor É demasiado que eu arrisco Se contigo for Muito mais além Muito mais além Muito mais além Muito mais além O que é que queres? O que é que me vens acordar? Quero só distrair-me Para me fazer errar Ou talvez tu não sejas Muito diferente de mim O meu destino Não devia ser assim Cada dia é mais difícil O poder fica maior Parto de mim Só vai descansar Não sei se eu fui Muito mais além Muito mais além Muito mais além Onde estás tu? Sabes quem sou? Exitir-me Vem mostrar-me Onde estás tu? Onde é que vais? Diz-me que eu vou também Vais também Quero ir Muito mais além Muito mais além Muito mais além